Música 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 Estou dranando Música Mas Música Não, 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 não. Ele tá com o meu amor. Você não vai ter que ir embora. Para você ir embora. Você vai ver a uma espécie de água. Você vai ver a uma espécie de água? Você vai ver. Você vai ver essa espécie de água? É... Não! Vamos lá! A gente vai ver. E aí A gente vai ver. Bafo, vamos lá. Ei! Você conhece as pessoas? Não! Você conhece as pessoas? Você conhece as pessoas? Vou te dizer que a gente escolheu. A gente não copula as pessoas. Você conhece o Márcio. Márcio. Você conhece o Márcio? Você conhece? Você conhece a pessoa? Eu não sei se que você lembra com você. Você compra quando você faz coisas? É isso. Mas você é um amigo. Você faz ideia de que você está fazendo isso. É que você está indo. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E أي da armado? Aí dáеличando assung-me desta Show me pretu Fuse Fuse ato, então E aí? E aí? Ah! Você está comendo! Você está comendo o seu sangue? Puma! Ei, Cuscas! Ei! Puma gostou! Ei! Puma gostou! Eu vou te fazer isso, gente! Eu vou te fazer isso! Ah! Eu vou te fazer isso! Eu vou te fazer isso! Eu vou te fazer isso! Ei! Cuscas! Eu vou te fazer isso! Eu vou te fazer isso! Ei! Para você se comer, eu vou te fazer isso! Eu entendi! Puma gostou! É comendo! Eu vou te fazer isso! Eu entendi! Se você está comendo, você está comendo! É 1h08, você está comendo! Eu não me entendi! É 1h08! Porque a gente coliza na li irresponsible de mim que eu comparo. Mais disse noizzino. Eu quis ser no switched البosan. Vai, nãove ? Vai, nãove ? Você conseguiu! Não vai me amar o meu braço! Não vai me amar! Não vai me amar o meu braço! Não vai me amar! Os carros que você te sobe. Não vai me amar! Não vai me amar! Ei rapa, ei rapa! Você não vai se amar alto em mim? Eu quero te dizer, por aqui estou aqui. Ai, Inca. É isso, é eu tenho uma aula de vida, você pode me fazer. Quando você me pede a um filho, você vai te dizer? Sim, Inca. Você vai virar woulda uma nova! Você vai virar de esse filho? Isso não é! Você vai virar uma aula de Deus, você vai me dar uma aula! Você vai te ver com a um filho. Isso não é! Você quer te falar, Inca? É que é Aslá? É que é Aslá, não é que você quer ir lá. Aslá. Você pode pegar o seu pai, Alexei. Não, não. O que é Aslá? O que é Aslá? Ok, Kittian, tá bom. Eu entendi que não entendi que eu não vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Allan, vamos lá isso... Me fala... Me fala... CK-Jane, por favorituosos, Ela não teve normalmente um amigo! Nos colles passam! Dejamos ao fim o suporte de possession de vocês. Dejamos no quarto e tente com suas situações. Elas catches de�� no quarto e-mail. Olha que meu filho! Olha que mãe, não sei. O papai, eu tenho no unpéguido! O que você pode? Não quero usar aqui! Quero arrumar aí eu e metta. O que é que você quer? Vamos. berra ver um pouco. O que aconteceu? Aqui você vai! O que você vai me dar? Mas o que você vai para? Aqui você vai! O que você vai me dar!? E aí você tá aqui. Me não me ame. Aí você tá aqui e eu falo. Sim. Deu, você tá aqui e eu falo. Não vai? Você tá aqui, eu falo. Eu falo. Eu falo. Ah, você tá aqui? Ah, eu falo! Eu falo que você tá aqui e eu falo!